Música Poxa, traz ela pra onde? Eu tô na cama Deixa ela em cima da cama? Ah, não cai não, não anda na cama Ah, confia viu O que você quer? Toca? Pera aí A Lolo andando de moto Olha, olha Tem aguinha agora... Vem Vem Lolo Vem Lolo Vem Vem papai Música 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 Vem, rapaz. Oi, Milena. Ô, minha filha Cuidado um pouquinho é o que fala Cuidado um pouquinho é o que fala O nosso criador está olhando pra você Cuidado um pouquinho é o que fala Cuidado um pouquinho é o que pega O nosso criador está olhando pra você Cuidado um pouquinho é o que pega Cuidado um pouquinho é o que fala O nosso criador está olhando pra você Cuidado um pouquinho é o que fala Onde pisa? Onde pisa, Alô? Milena? Mi? Mimi? Mimi? Cuidado um pouquinho é o que fala Cuidado um pouquinho é o que fala O nosso criador está olhando pra você Cuidado um pouquinho é o que fala Cuidado um pouquinho é o que fala O nosso criador está olhando pra você Cuidado um pouquinho é o que fala O nosso criador está olhando pra você Cuidado um pouquinho é o que fala 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 Cuidado um pouquinho é o que fala